Boa tarde a todos presentes aqui. Gostaria em primeiro lugar, em nome da Meta Biomassa, agradecer a equipe New Ventures, o André, o Gustavo, a Mariana, nosso mentor Fernando, por todo o trabalho realizado durante esse mês, foi muito importante para a nossa empresa. Eu vou estar apresentando a Meta Biomassa, meu nome é Alexis, e é um privilégio estar aqui apresentando no sétimo fórum de investidores em negócios sustentáveis. Bom, sobre a empresa. A Meta Biomassa é uma empresa nascente, com um negócio focado na produção e comercialização de bioóleo. Temos uma tecnologia patenteada por um dos nossos sócios da Meta Biomassa. A equipe da empresa é formada por profissionais altamente capacitados, engenheiros, químico, mecânico, elétrico, agrícola, de processos, administradores, economistas e geógrafos. Temos competências em diversas áreas, tais como tecnologia de pirólise, projetos de engenharia, engenharia da produção, inteligência de mercado, governança e gestão financeira. Bom, como dito, nosso produto é o bioóleo. O bioóleo é um combustível líquido obtido a partir da biomassa. Ele serve para o aquecimento em caldeiras e para a geração de energia elétrica. Ele é um potencial substituto do BPF, do óleo BPF, e também do gás industrial, assim como a biomassa em natura, para a produção de energia elétrica. Ele é feito através da biomassa, que pode ser o bagaço de cana, a casca de amendoim, a cama de frango, casca de arroz e outros resíduos de baixo valor agregado da produção agrícola. O processo é a pirólise, que será explicado no slide a seguir. Quais são as vantagens do nosso produto? Ele é um combustível limpo, sem produção de enxofre e com uma baixa emissão de CO2, quando comparado com o óleo BPF. Ele também tem um fácil transporte, se comparado com a biomassa em natura. Ele se utiliza de materiais 100% reciclados e é uma alternativa econômica. Bom, aqui temos o esquema de produção do bioóleo. Você entraria com a biomassa em uma planta de pirólise rápida e essa biomassa seria exposta a altas temperaturas, a alta pressão, com a falta de oxigênio, sem a presença de oxigênio, desculpa, gerando assim uma fumaça que seria condensada que se tornaria no bioóleo. E também alguns subprodutos que podem ser comercializados, tais como o biocarvão, extratos ácidos, que podem ser utilizados para fertilizantes na agricultura. Você entraria com uma relação 2 para 1, ou seja, com 2 toneladas de bagaço de cana de açúcar, você consegue gerar 1 tonelada de bioóleo. Bom, os objetivos da nossa empresa são instalar unidades produtivas de bioóleo em locais onde há grande concentração de resíduos de baixo valor agregado. Solucionando assim o problema de alguns fornecedores, de alguns produtores, como, por exemplo, os produtores de frango, que não têm destino para as camas de frango. A gente estaria solucionando o problema deles, pegando esses resíduos, transformando os resíduos de baixo valor agregado em um produto de alto valor agregado e de fácil transporte, que seria o combustível, fornecendo assim um combustível limpo, econômico, de qualidade para queima e geração de energia. O cliente tem a vantagem de poder receber os créditos de carbono por estar utilizando o combustível mais limpo. Além disso, também tem a questão do marketing, por se tratar de um combustível sustentável, uma solução sustentável. Parafraseando aqui o nosso André, sustentabilidade é competitividade, e todas as empresas sabem disso, estão atrás cada vez mais de combustíveis limpos e eficientes. Bom, o mercado brasileiro, ele consome hoje 5 bilhões de litros de óleo BPF ao ano, sem contar o gás industrial, que também é utilizado pela indústria para a geração de energia. Só do óleo BPF equivaleria a 6,3 bilhões de litros de bioóleo. Tendo em vista que nossos módulos de produção são de 4 mil, 8 mil e 16 mil toneladas ao ano, a gente estaria representando, tentando captar uma parcela muito pequena desse mercado. Tendo em vista que nossos módulos de produção podem ser instalados em diversos fornecedores. Bom, o preço hoje do óleo BPF está a R$ 1,12 o litro. Esse preço varia, sendo que recentemente estava a R$ 0,90 o litro. O bioóleo, o preço médio é de R$ 0,90 ao litro. Bom, numa análise preliminar, pudemos apontar os principais players que estão no nosso mercado. O maior de todos é Petrobras. O produto deles, concorrente, seria o óleo BPF e o gás industrial. Eles têm como matéria-prima o petróleo, sendo assim um material fóssil e não renovável. Além disso, como desvantagem, ele tem uma alta emissão de CO2. Eles têm uma vantagem que eles têm uma tradição de uso e uma capacidade produtiva muito maior que a nossa. bom, outro importante player é Biopower. Eles têm como produto um óleo glicerinado, que tem como matéria-prima a glicerina. Eles têm uma capacidade produtiva de 3,6 mil toneladas ao ano e eles já comercializam. Estamos em contato com esse player e temos uma... Desculpa, nós temos uma ideia de fazer uma parceria, porque eles têm uma capacidade produtiva muito baixa e têm uma demanda muito grande por bioóleo. A principal restrição deles é que a matéria-prima é a glicerina. Bom, outro player seria a Synergen. Eles são uma biorrefinaria, ou seja, através da biomassa eles produzem uma série de produtos, dentre eles um combustível biocombustível, só que esse biocombustível é fornecido com uma solução completa para essa geração de energia, ou seja, ele é só utilizado para a geração de energia e oferecido com uma solução completa, com os equipamentos também. Ele é um combustível limpo, diversas fontes de custo baixo, mas tem a desvantagem de ser uma tecnologia nova e com foco apenas em energia. Bom, sobre nossos clientes. Estamos já em conversas avançadas com a Citrovita e a Cozã para o fornecimento de bioóleo. Bom, no caso da Citrovita, o fornecimento seria para duas finalidades. Uma para gerar energia em duas fazendas produtoras de laranja e a outra seria substituir o gás industrial em uma planta industrial da própria Citrovita. Eles têm uma intenção de compra e de um contrato de 15 anos para o fornecimento. A Cozã também está interessada em substituir a biomassa in natura na produção de energia e na cor e geração de energia pelo bioóleo. Principalmente porque a queima direta na bagagem de cano de açúcar gera um problema ambiental nos gases emitidos. Bom, sobre os clientes potenciais podemos apontar indústrias que usam o óleo BPF, teixo, bebidas, cerâmica, siderúrgicas, entre outras, indústrias que usam gás para a geração ou a biomassa para a produção de energia elétrica, tais como usina de cana, fabricante de suco de laranja, siderúrgicas, entre outros. Bom, sobre os fornecedores, a principal característica é que eles são dispersos geograficamente, propriedades rurais ou usinas de cana de açúcar concentradas em regiões específicas. Sendo assim, estamos numa etapa de mapeamento e primeiro contato com esses fornecedores. Em São Paulo, temos o bagaço de cana de açúcar, em Santa Catarina, a cama de frango, na Bahia, o capim elefante, no Pará, na Amazônia, e o maço florestais, a serragem. No Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, temos a casca de arroz, no Pará, na Bahia e no Ceará, a casca de coco. Essa etapa é importante, encontrar um lugar bom geograficamente para instalar nossas unidades produtivas e assim aproveitar ao máximo esses resíduos que são de difícil transporte quando se trata de resíduos orgânicos de baixo valor agregado. Bom, esse daqui é o esquema simples de uma unidade de produção do bioóleo. Você estaria entrando com a biomassa num galpão sem cobertura, que seria levado para um detector de metais e uma peneira, para um silo, um secador, gerando na planta de pirólise rápida o bioóleo e seus subprodutos, que seriam transportados através de um caminhão. Uma observação importante é que os gases da pirólise podem ser aproveitados em outra parte do processo, tal como no secamento. Bom, chegando ao final da nossa apresentação, gostaria de apresentar os aspectos financeiros. Esses aspectos são relativos apenas a uma planta de 40 mil toneladas de produção ao ano, ou seja, a nossa menor planta e apenas uma. Então, o valor da empresa seria multiplicado ao ponto que você tivesse outras plantas sendo instaladas, outras unidades produtivas sendo instaladas. Tem um investimento de equipamentos de 1,2 milhões de reais e um capital de giro por um ano de 200 mil reais. O valor provável do negócio apenas dessa unidade produtiva seria de 3,4 milhões, um valor residual de 1,9 milhões e um valor presente líquido de 1,5 milhões. Lembrando também que não consideramos que poderia haver um aumento da capacidade produtiva nessa planta, o que é possível. Como custo de capital, consideramos 20% e uma taxa interna de retorno de 63%. Bom, chego assim ao final da minha apresentação. Gostaria de salientar que quem se interessa pela empresa e queria saber mais informações, anote o contato porque não poderemos estar presentes agora no coquetel. E agradeço novamente toda a equipe e a oportunidade. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.